Votação. Obrigado, deputado. Nós vamos passar a votação. Nós vamos passar para a votação simbólica. Os partidos querem orientar ou podemos colocar sim para todos? Querem orientar? Então, como orienta o PL? Requerimento de encerramento de discussão. O PL orienta sim pelo encerramento da discussão. Precisamos concluir esse processo. Deputado Domingos, PL sim. Como orienta o PT? Como orienta a União? Como orienta sim, senhora presidente. União? Sim. Como orienta o progressista? Senhora presidente. Progressista sim. Como orienta a MDB? Como orienta a PSD? Como orienta a republicanos? Orienta sim. Republicano sim, senhora presidente. PDT. PDT orienta sim, senhora presidente. PSDB. Podemos. Presidente, podemos orientar sim. Só para chamar a atenção aqui dos colegas, foi instaurado na Comissão de Ética o pedido de cassação do parlamentar que a gente está discutindo aqui. Então, só para informar a todos. Obrigado, presidente. Como orienta a PSOL? Senhora presidente, Marielle, uma de nós. E uma de nós não quer dizer que seja uma de nós da esquerda, mas uma parlamentar assassinada por suas ideias e assassinada para que se metesse medo em quem também enfrentava as milícias e o poder político e econômico das milícias no Rio de Janeiro. Me espanta que a gente esteja aqui dizendo que daqui a pouco isso pode chegar a um de nós, pois o assassinato de Marielle foi o assassinato de uma de nós para incutir medo em muitos de nós. Estão presentes os elementos de flagrante, estão presentes os elementos que afastam a fiança. Quem continua tentando se esconder atrás de tecnicalidades jurídicas para soltar Chiquinho Brasão está compactuando com as milícias no Rio de Janeiro e terá sangue nas mãos, terá sangue nas mãos de uma de nós. Sim, pelo adiamento e manutenção. Como orienta o PSB? Avante! Solidariedade! PSB, deputado Pedro. O PSB orienta sim, presidente. Eu fiz questão de, na Semana Santa aqui, falar que o pedido de vistas era um ato de lavar as mãos em plena Semana Santa. Então nós queremos que essa comissão tenha coragem de se posicionar sobre esse tema, que não é um tema simples, que é um tema que tem espaço sim para discussão, mas que, infelizmente, trazer esse discurso aqui das prerrogativas parlamentares, num caso que está se tratando de um homicídio de uma vereadora por pessoas supostamente ligadas às milícias do Rio de Janeiro, não é o ambiente para estar se discutindo essa questão. O que vai acontecer aqui, é o apelo que eu fiz, inclusive, à bancada conservadora, é que vai misturar o joio e o trigo aqui. Vai misturar quem não tem relação com milícia com gente que vai votar aqui, que tem relação e pode ter relação com milícia. Como vota, avante, solidariedade, PRD, novo, maioria... Maioria, presidente? Pela maioria aqui? Olha, há indícios fortes em todo o processo de obstrução de justiça, Federação... Qualificado, de uma forte organização criminosa, e há, inclusive, muitos elementos que mostram que o fato do deputado ter sido eleito deputado federal era também uma necessidade para se garantir que esse caso ficasse impune. Então, a Câmara dos Deputados, essa comissão, precisa se posicionar. Então, nós vamos votar, sim, pelo encerramento da discussão, e nós esperamos que os deputados que estão aqui tenham o mínimo de consciência, confirmem a prisão do mandante do assassinato de Marielle Franco, porque este crime jamais será esquecido da consciência do povo brasileiro. Obrigada, presidente. Como orienta a Federação PT, PCdoB e PV? Deputado Flávio. Senhora Presidente, quantas vezes ouvimos dizer que fulano de tal está sendo candidato para ganhar as prerrogativas de deputado para não ser processado? Isso devido, muitas vezes, à vida periculosa que ele leva. Por isso, eu também quero lembrar que a vereadora Marielle, ela foi condenada pela pena capital por exercer o seu direito de parlamentar, por exercer da tribuna lá da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, denunciar os crimes de milícia às organizações criminosas do Rio de Janeiro. Por isso, eu sou sim. A Federação é sim. Como orienta a minoria, oposição? Sim. Minoria, senhora presidente. Oposição, presidente. Quem vai falar pela minoria? Pode falar, deputado. Posso falar pela minoria? Vai lá, vai lá, pastor. Senhora presidente. A minoria vai indicar, sim, ao encerramento de discussão. Só que, antes, porém, eu queria falar aqui com o deputado João Campos. Ele usou duas vezes uma interpretação bíblica e exatamente o que está acontecendo aqui. A má interpretação do texto. O texto do joio e do trigo, que Jesus cita ali, é exatamente o exemplo disso. No próprio texto, alguém pergunta, pode arrancar o joio e o trigo? E Jesus diz, não. Porque é muito difícil, você não consegue separar. Somente no último dia. Os anjos é que vão fazer isso. Então, até para interpretar, a Bíblia tem que ter um pouquinho mais de consciência. Como orienta a oposição? A oposição, presidente, vai orientar, sim, mas duas coisas importantes. Primeiro, o colega Campos falou que existem parlamentares que são envolvidos com a milícia. Eu acho que é importante dar os nomes para não colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque eu não sou envolvido com milícia nenhuma. Então, é bom dar os nomes para não ficar nenhuma interpretação dúbia aqui. se o senhor sabe quem é envolvido com milícia, que dê os nomes. Não confunda miliciano com feliciano. Direito de resposta. Ninguém aqui é idiota também. Vamos lá. Deputado, o direito de resposta é só quando é ofensa. Ele só fez um questionamento. Nós não vamos entrar nesses pormenores, senão a gente não vai avançar no texto hoje. Como orienta o governo? Como orienta o governo? Deputado... Deputado... Fazer silêncio, silêncio na comissão. Deputado Alencar, pelo governo. Ô, presidente, eu não terminei minha orientação, presidente. Eu estava no meu tempo. Pode cortar meu tempo, assim. Presidente, o deputado Pedro, ele foi citado nominalmente. Eu tinha mais 30 segundos. E foi acusado de fazer uma atribuição de crime falsamente. Isso é calúnia. Presidente. Deputado. Presidente, mas eu terminei o meu tempo num minuto. Um minuto interrompido. Pode concluir, deputado. Depois de um minuto eu vou falar. Ótimo. Presidente, faça questão que ele fale. 20 segundos. Deputado Marcon, 20 segundos para concluir. Presidente, eu vou reforçar, então, o que eu falei. Tá, 20 segundos. Então, pode pegar nos vídeos. Se ele sabe que existem parlamentares ligados à milícia, que ele denuncie. porque eu não quero estar junto com deputado de milícia. É só isso. Se ele falou que tem deputado de milícia, diga o nome. Então vota, então vota. Mas eu vou botar o vídeo para ver. Não quer estar junto, mas quer soltar. Eu vou botar o vídeo para vocês verem. Se tu soltar, eu vou botar. Vamos conceder um minuto para acabar com essa discussão. Deputado Pedro, então um minuto, depois vamos avançar na votação. Agora tem que ligar o microfone, agora vai. Um minuto para acabar com essa discussão. O que eu estou dizendo aqui é que podem ter deputados, tem deputados inclusive como o próprio deputado Chiquinho Brazão que está acusado de supostamente ter ligação com milícia. E a gente sabe que existem outras acusações. E que podem ter deputados sim, que na opinião pública existem suspeitas em relação a isso. O que vai acontecer hoje é que vai ter deputado que não tem ligação nenhuma com milícia, que não tem nem suspeita de ter ligação com milícia, que vai votar junto com esses deputados que podem ter suspeita de ligação com milícia e vai criar essa questão da separação e da junção do joio que vai ficar tudo misturado. É difícil mesmo e eu concordo com a interpretação do pastor Marco Feliciano da Bíblia. Só Deus que vai fazer essa separação do joio e do trigo. É ele que vai fazer no juízo final. E que a gente pudesse ter a humildade porque às vezes de um lado e do outro a gente tenta mesmo fazer essa separação. Às vezes até nosso papel aqui a gente vai ter que votar para fazer isso. mas que a gente saiba que humildemente quem vai fazer no juízo final é Deus e aqui a gente cumpre o nosso papel de colocar a posição. Pelo governo, deputado Alencar. O governo vota sim pelo encerramento da discussão para que a gente possa votar o mérito do relatório bem elaborado. Senhora Presidente. Presidente, peço... Só dez minutos para lá. Para concluir, para concluir. Peço para que a gente possa votar o relatório apresentado pelo deputado Darcy de Matos votando no mérito favoravelmente. Porque não dá para a gente compactuar mais uma vez eu digo que essa Câmara faça, permita a liberdade dos assassinos dos homicidas de Marielle e Anderson e de mais seis pessoas que morreram na sequência. Nós temos que dar um fim nisso um basta. Não tem sentido. E aqueles que dizem que querem voltar aqui pela absolvição pelo relaxamento da prisão que depois vão caçá-lo na verdade é mais uma tentativa de obstruir e retardar a justiça. Porque querem que ele perde o foro e a investigação volte à primeira instância. Por isso nós somos favoráveis ao encerramento e ao mérito votando sim. Em votação ao requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de encerramento de discussão com voto contrário do deputado Ranieri e do deputado defensor. Passo a palavra ao relator deputado Darcy de Matos para a réplica. Deputado